Sankar libertou Alakakus e Alakakus pegará seu bebê e voará para longe, mas como eles vão explicar isso para o passarinho? Nar e Sankar deixaram a dor de lado e eles tentam encontrar uma maneira de explicar essa separação para as filhas, mas Nar se dispersa conforme a hora da despedida se aproxima. Por um lado, separando a filha do pai e, por outro lado, permanecendo novamente sem raízes, por outro lado, não ser capaz de perdoar. Eles não podem separar-se nem unir-se, ele sangra no limbo. Sankar se despede do amor e da filha, fecha todas as contas e vai para o abismo. Mas o destino está reescrevendo o épico para eles. Desta vez, é um épico onde Alakak, e não Alakak, cairá no chão. Por causa do remédio para dormir que Menex colocou em sua limonada, meleque seu coração para. Nar e Sankar unem-se devido à dor da filha. Nar segurou as mãos com força ao lado da cama para evitar que ela voasse para longe. Enquanto o segura, Sankar vai à mesquita, ora adeus e faz um voto. Se sua filha sobreviver, ela mandará Alakakuz e seu bebê voarem embora. Irá liberá-lo. Menex tenta tirar a Kim, que está preso dentro da mansão. Enquanto trabalhava, ele é pego por Gulsi. Herói tenta sequestrar uma criança e ele fica muito bravo com eles por tentarem, mas ainda assim os mata. Ele faz um plano para salvá-lo. Porém, desta vez Karaman está em uma grande empresa fundada pela Sankar. Ele foi puxado para a armadilha. Testado pela vida de Meleque, Sankar e Gediz, eles fazem uma pausa nas hostilidades por um dia e eles retornam aos dias sem lei de seus primeiros anos como padrinhos. A dor reuniu os ex-padrinhos, mesmo que apenas por um dia, e Meleque sem arrancar o coração daqueles que pararam o coração, eles não vão parar. A guerra de Nar e Sankar pela filha começa de forma muito dura. Sankar não usa o relatório insano de Nar no caso de custódia. Mas ele aponta para a direita e atira para a esquerda e consegue obter a custódia temporária de Meleque com uma bala muito mais dolorosa. Nar também decide bancar o durão e vai até Gediz pedir ajuda com a custódia. Mas Sankar também tem uma surpresa para Gediz como seu primeiro movimento hostil e esta surpresa atinge Gediz no seu ponto mais fraco. Gediz responde a este movimento, o que o machuca muito, mas sua resposta colocará em risco o jogo que Sankar joga com Iaia contra Karama. Quando Alisa testemunha no tribunal que Meleque se é uma mamadrasta, Sankar suspeita do que aconteceu no passado. As respostas de Elvan fazem com que Sankar, que se casou por causa do filho, decida-se divorciar por causa do filho. Incapaz de suportar o facto de a amizade secular das famílias Efeoglu e Ezekli ter terminado por sua causa, Nar opõe-se às cartas distribuídas por Gediz e, como filha de um jogador, decide distribuir as suas próprias cartas. Esse plano coloca uma pedra no caminho de Gediz, que decide retomar todas as ações que dividia com Sankar, até mesmo a mansão. Ele faz Sankar tomar uma decisão surpreendente que ninguém esperava. Menex tenta esconder seu aborto de Sankar e das pessoas da mansão, porque sabe que será expulsa da mansão no momento em que descobrirem. Mas isso é quase impossível. Menex precisa de um novo plano. Elvan descobre por Nar que Iaia é inocente e vai pedir desculpas a Iaia, que está hospedado na casa de Nar. Mas, ao mesmo tempo, Iaia tem um convidado, Dudu. Enquanto Sankar aborda Karaman e a Kim passo a passo, ele planeja o jogo que julgará para obter a custódia de Meleque no caso de custódia. Karaman, por outro lado, tenta entender se Iaia e Sankar são realmente inimigos com as informações que recebeu secretamente da mansão. Enquanto tudo isso acontece, a tensão entre os dois amantes aumenta a cada dia. Por um lado, a batalha pela custódia e, por outro, o ciúme crescente fará com que Sankar e Nar façam coisas que nunca esperaram de si mesmos. Sankar enlouquece ao saber que Gediz tirou Nar da mansão. Ele procura esses dois em todos os lugares, mas não consegue encontrá-los. Para onde foram Nar e Gediz? Tanto a resposta a esta pergunta como a resposta de Nar à confissão de amor de Gediz são algo que ninguém esperava. A aliança Menex-Akin começa com um plano cruel. Eles decidem usar Meleque para voar atrás do filhote peregrino. Este plano baseado na felicidade de uma criança terá sucesso ou falhará. Menex vecerá ou enfrentará uma grande derrota. Sankar e Iaia continuam seus planos de revelar o jogo que Karaman está jogando. Mas Karaman está ciente de tudo o que acontece na mansão. Quem é o ouvido de Karaman na mansão? Sankar tranca Nar na trincheira de seu avô e proíbe Gediz de entrar na mansão. Gediz fica muito abalado ao ser proibido de entrar na mansão que já foi de seu avô. Menex enlouquece ao ficar no andar superior de Nar. Quando o herói lhe diz que pode salvá-lo de Nar, ele decide cooperar com ele. Karaman culpou Iaia pelo sequestro de Nar e fez de Sankar, que brigou com seu padrinho, inimigo de seu irmão, mas Sankar, a quem atacou por todos os lados, teve uma grande surpresa para ele e para todos. Nar, por outro lado, não suporta o orgulho de ficar na mesma casa que a esposa de Sankar e decide tornar aquela mansão aportada demais para Sankar. Sankar diz que se ele puder protegê-la de Akin, ele não se importará com seu orgulho e tolerará tudo o que Nar fizer. Com Nar de um lado, Meleque do outro, Gediz do outro e Karaman do outro, Sankar fica terrivelmente preso, mas quando Elvan descobre o erro que cometeu uma vez com Nar, ele perde seu maior aliado. Elvan está agora do lado de Gediz e o ajuda a sequestrar Nar da mansão com seu plano. Gediz está muito animado agora, ele finalmente poderá declarar seu amor por Nar. Apesar da gravidade do ferimento, Sankar vai atrás de Nar. Nar, por outro lado, reza para que Sankar não morra na cabana onde foi presa por Akin. Por causa de um jogo organizado por Karaman, Gediz acredita que Sankar e Nar estão passando um dia sozinhos e fica muito entediado. Porém, graças à sua atenção, Elvan percebe que algo aconteceu com Nar. Quando Gediz descobre isso, ele faz de tudo para encontrar Nar, mas há um suspeito de surpresa, sim. Enquanto Gediz tenta fazer Iaia falar, Sankar consegue chegar a Nar e entrar no barco onde estão Akin e muitos guardas armados. Mas enquanto eles tentam escapar do barco, Nar pula na frente da bala que atinge Sankar e é baleado por Akin. Agora, os dois amantes, ambos feridos, têm de se abraçar e regressar à sua terra natal. No país, esperam-os uns Gediz que queimou os seus navios. Este épico começou no fundo do mar, não vai acabar aí. Nar e Sankar, que não sabem mentir nem ser épicos, são agora uma mãe e um pai preocupados com os filhos. Kavruk, que sofreu um acidente e sofreu um grave trauma cerebral, é encontrado, mas Moleque não está em lugar nenhum. Nar e Sankar deixam todas as brigas de lado e tentam encontrar a filha. Quando Moleque desapareceu, o caso da custódia foi adiado. Eles primeiro encontrarão sua filha e depois irão à guerra por ela. Gediz se sente completamente estranho nesta foto. Eles não o informaram sobre o caso de custódia ou sobre o desaparecimento de Moleque. Porém, uma surpresa bate à porta e coloca Gediz no meio de todos esses acontecimentos. Enquanto Nar procura seu filho, Akin tem outros planos para ela e desta vez encontrou um parceiro muito poderoso, Herói. Ele pede a Karaman para sequestrar Nar usando Moleque. No entanto, Karaman tem seus próprios métodos e o caminho que ele segue leva primeiro a uma grande felicidade e depois a Sankar enfrentando a morte no fundo do mar. O anjo será encontrado? Nar será sequestrado? Será que Sankar se afogará no fundo daquele mar? Será que esse amor, que começou no fundo do mar quando eles eram crianças, terminará novamente no fundo do mar agora que eles têm um filho? Se você for embora, serei um homem muito mau. Nar decide ficar com a custódia de sua filha Moleque e deixar o país. Neste país onde Sankar se prepara para ser pai, não há mais espaço para Nar ou Moleque. Ele oferece a Elva uma nova vida longe dos homens de Efeoglu. Venha conosco, vamos construir um novo mundo, nós três, diz ele.